Capítulo 7. Endereçamento IP. Vamos começar por falar sobre o IPv4. Ora, todos os dispositivos computacionais para comunicarem em rede necessitam de um IP. O IPv4 é o formato do IP mais utilizado na atualidade e que tem, nos tempos mais recentes, vindo a ser substituído pelo IPv6. Contudo, para percebermos um bocadinho como é que funciona o espaço de endereçamento de toda a rede, necessitamos de entender perfeitamente bem como é que funciona este protocolo, que é o protocolo IP, e que regras é que ele tem e qual é a forma como, através destes endereços, os dispositivos computacionais conseguem comunicar. então, no sistema binário, nós só temos dois caracteres, portanto, só temos dois dígitos, que é o 0 e o 1, por isso é um sistema numérico de base 2, ao contrário do sistema decimal, onde existem 10 algarismos, portanto, que vai do 0 ao 9. O endereço IP que nós conhecemos e com que nós trabalhamos habitualmente é expresso num formato decimal, composto por 4 octetos, octetos porque são conjuntos de 8 bits, num formato decimal separado por pontos, portanto, significa que o IPv4 tem um tamanho de 32 bits binários, ou seja, se nós convertermos um IPv4, em dígitos binários, vamos obter um conjunto de 32 dígitos binários, 32 bits, divididos em 4 grupos de 8, daí os octetos, e cada um desses grupos separados por pontos, que é exatamente o que nós temos aqui em baixo, a representação de um IP, ou de IPs, com a sua representação em binário. Para nós, é-nos muito mais fácil entender o IP no formato decimal, por isso, quando nós configuramos um IP, quando nós trabalhamos com os IPs, tendo em conta a nossa dimensão humana, e tendo em conta aquilo que nós aprendemos em termos de sistemas numéricos, é-nos muito mais fácil lidar com os valores decimais. Contudo, temos sempre que entender que, por detrás desses valores decimais, existem valores binários que são usados pelos dispositivos computacionais, até porque uma das operações que são feitas, operações matemáticas que são feitas pelos dispositivos computacionais, para perceber em que rede é que o nosso equipamento se localiza, ele necessita de converter aquele IP decimal em binário, e depois efetuar uma operação matemática, uma operação lógica, fazer um end lógico com a máscara de subrede. Portanto, como eu disse há pouco, os IPs, para nós, na nossa dimensão humana, é-nos muito mais fácil entendê-los desta forma, no seu formato decimal, mas devemos sempre ter presente que, para o nosso dispositivo computacional, computacional, é através da sua representação binária que o IP faz sentido. Então, no Netacad vocês têm um vídeo que fala sobre a conversão destes sistemas numéricos do decimal em binário. Eu, num vídeo anterior, também já falei, já abordei esse assunto, e por isso não me vou alongar muito neste capítulo. Só o que é importante que vocês retenham é que este processo de conversão, tendo em conta que são 8 bits, é um processo que acaba por ser aqui muito automatizado, porque nós sabemos que, ao trabalharmos com octetos de 8 bits, nós trabalhamos com apenas 8 dígitos binários, cuja representação decimal são estes valores que aqui estão. Portanto, o bit mais à esquerda representa o 128, depois o 64, o 32, o 16, o 8, o 4, o 2 e o 1, que correspondem exatamente ao valor binário levantado ao expoente da sua posição. Portanto, esta é a posição 7. 2 levantado a 7 dá 128, 2 levantado a 6 dá 64, 2 levantado a 5 dá 32, 2 levantado a 4 dá 16, 2 levantado a 3 dá 8, 2 levantado a 2 dá 4, 2 levantado a 1 dá 2 e 2 levantado a 0 dá 1. Depois sabemos que só temos que multiplicar pela posição binária se for 0 ou se for 1. Se for 1 ficará o valor, se for 0 ficará 0. E depois soma-se tudo no fim e obtém-se a conversão de um valor binário em decimal. Portanto, este é um resumo aqui muito, muito rápido porque, como eu disse, no outro capítulo eu já abordei. Depois, são aqui um conjunto de slides que explicam esta conversão e nós vamos posição a posição e vamos tentando fazer essa conversão. A conversão contrária, que é converter um valor decimal em binário, aí o processo é ir fazendo as divisões sucessivas. Sempre que dá resto 0, o substituímos por 1. Sempre que dá um resto que não seja 0, colocamos um 0 e avançaremos até obtermos a conversão. Pronto, aqui temos um exemplo de conversão. Estes valores que aqui estão, eu destaco aqui dois valores binários, que é o 192 e o 168, porque são dois valores que habitualmente são usados em redes privadas, que são aqueles endereços que normalmente os nossos routers do operador de telecomunicações ou aqueles routers que nós usamos em muitas circunstâncias, em contexto de formação, para explicar aos nossos alunos, que são IPs que são muito utilizados por esses routers, que é o 192, ponto 168 e depois ponto 0, ponto 1, ou ponto 10, ponto 1, ou ponto 2, ponto 1, mas o 192 e o 168 são valores que se repetem sempre por se tratarem de uma, digamos, de uma pool de IPs que é usada em contexto de redes privadas. E, portanto, são dois valores binários que nós, mais cedo ou mais tarde, vocês vão acabar por decorá-los, porque vão fazer tantas conversões que vão acabar por sabê-los decorar o 192 e o 168. Ora bem, para que é que nós estamos a falar sobre os IPs e sobre este formato dos IPs, que são quatro valores decimais separados por pontos, mas o que é que me importa saber nestes IPs? Primeiro, importa-me saber que estes valores que aqui estão não são valores ilimitados. Portanto, sabendo que estamos perante oito bits em cada octeto, significa que o número maior que se consegue alcançar em cada uma das posições do IP é quando a sua porção binária é toda convertida em uns, ou seja, quando eu tenho oito uns em cada uma das posições. Então, se eu converter o número binário completo com oito uns, eu vou obter o valor 255. E esse é o maior valor que é suposto existir em cada uma das posições do IP v4, no seu formato decimal. Depois vamos perceber também que não podemos usar, porque existem depois regras para a construção dos IPs. Mas o que é que é importante que nós saibamos? É importante que nós saibamos que, dentro de um endereço IP v4, nós temos uma parte do endereço que nos representa a rede e temos uma parte do endereço que nos representam os hosts. E o que é que é isto? Isto significa o quê? Aquela parte do IP que representa a rede significa que todos os dispositivos computacionais que estão na nossa rede, e na mesma rede que nós, vão ter no seu IP a parte de rede semelhante. A parte do host é o restante do IP e que representa um valor diferente para cada um dos hosts. Ou seja, imaginando este exemplo que aqui está, seja lá o que isto for, porque ainda não expliquei e ainda não percebemos de que forma é que este cálculo, esta separação é feita. Já lá vamos. É a máscara de subrede que manda nesta parte e que nos dá esta informação. Mas assumindo este exemplo que aqui está, em que os três primeiros octetos representam a rede e o último octeto representa o host. Isto significa o quê? Todos os meus dispositivos na minha rede vão ter o IP semelhante a este, 192.168.10. Depois cada um deles vai ter um dígito diferente no final. O meu router há de ser o 1, o meu computador há de ser o 2, a minha impressora há de ser o 3, o meu telemóvel há de ser o 4 e assim sucessivamente. Todos eles têm a mesma porção de rede, por isso estão todos na mesma rede, depois têm a porção de host diferente. A junção das duas vai dar 4 IPs diferentes. E esta é uma regra de ouro que é, na mesma rede não podem existir 2 IPs iguais. Sendo que a parte de rede é igual em todos, a parte de host tem que ser sempre diferente para que os IPs sejam todos únicos na rede. Existem três endereços que vocês devem de conhecer. O IP que é o que estamos a falar, mas principalmente, e é aqui que entra este conceito da parte de rede e da parte do host, a máscara de subrede e por fim o gateway padrão. O que é cada um deles? O endereço IP é o endereço exclusivo daquele equipamento, daquele dispositivo computacional na rede. A máscara de subrede é uma informação que é um identificador da porção de rede e da porção de hosts do IP. que já lá vamos. E o gateway padrão é o endereço de saída que o meu dispositivo computacional terá que usar sempre que alguma informação que seja preciso ser comunicada pela rede, seja um pedido, seja uma resposta, o seu destino esteja fora da minha rede. E aí usamos o endereço de gateway padrão. Agora, o que é que é importante que vocês percebam? É importante que percebam como é que nós chegamos a isto da parte da rede e da parte do host. E então é aqui que entra a máscara de subrede. A máscara de subrede que nós habitualmente conhecemos três máscaras por defeito, que é a máscara 255.0.0.0, a máscara 255.255.0.0, e esta que está aqui representada que é a máscara 255.255.255.0. O que é que representam estas máscaras? Estas marcas representam que os bits que estão marcados a 1 na máscara de subrede, a sua correspondência no IP vai corresponder à porção de rede. Ou seja, se olharmos para esta máscara percebemos que existem 8 mais 8 mais 8 bits marcados a 1 na máscara de subrede. O que significa que todos estes bits que têm correspondência no IP vão corresponder à porção de rede. Vou dar outro exemplo. Se eu em vez de ter aqui 8 uns, 8 uns, se estes 8 uns que aqui estão tivessem representados como 0, 0, 8 zeros, significava que a porção de rede do IP terminaria aqui. Portanto, só os dois primeiros octetos é que representariam o IP. a porção de rede. E os dois últimos representariam a porção do host. Portanto, a máscara de subrede desempenha aqui um papel fundamental. Um terceiro exemplo é se eu tivesse apenas o primeiro octeto da máscara com uns e o restante da máscara com zeros. Isto significava que a porção de rede pararia aqui. Portanto, apenas um octeto representaria a rede e três octetos representariam os hosts. Qual é que é a diferença destas três máscaras que acabámos de ver? é que se eu tiver apenas um octeto para o host, eu sei que existem 256 valores diferentes. Portanto, em teoria, eu teria uma rede com, no máximo, 256 hosts. Se eu tivesse a porção de rede representada por dois octetos e a porção de hosts representada por dois, eu teria 256 vezes 256 endereços para hosts. Ou seja, era uma rede que, em vez de ter apenas 256 hosts, já podia ter 65 mil e qualquer coisa. Se eu, por outro lado, tivesse naquele terceiro exemplo em que a porção de rede era apenas um octeto e eu teria três octetos para o host, então seriam 256 ao cubo vezes 256 vezes 256, que isto daria um milhão e qualquer coisa. Portanto, esta é a diferença e esta é a representação da máscara. E por que é que é importante nós sabermos isto? Porque é com base nesta máscara que é feito um cálculo para se apurar qual é o endereço de rede de um host. Reparem, como é que isto é feito? Isto é feito através de um processo chamado end lógico, que vocês, neste capítulo do Anetacate, têm lá um vídeo que explica isto muito bem. Como é que este end lógico é feito? Reparem, o que é que eu sei do meu dispositivo computacional? O que é que ele sabe em termos de definições de rede? Ele tem o seu IP e tem a sua máscara de subrede. Ora, ele tem que avaliar um IP de destino e tem que perceber se esse IP de destino se localiza na sua rede ou não. Porquê? Porque se se localizar na sua rede, a comunicação é direta. Ele não precisa de nenhum intermediário porque ele consegue enviar diretamente, consegue endereçar diretamente ao dispositivo de destino a informação ou os dados que vai pedir ou que vai entregar. Se ele perceber que o dispositivo de destino não se encontra na sua rede, então ele tem que enviar ao gateway padrão, para que depois o gateway padrão possa fazê-lo chegar ao destino ou possa fazê-lo chegar ao seu gateway e assim sucessivamente até chegar ao destino. Agora, aqui é que entra a pergunta-chave que é, mas como é que o meu dispositivo computacional sabe se aquele IP está na minha rede ou não? É através deste processo do AND lógico que ele vai saber isso. O que é que ele faz? Ele pega no seu endereço IP, pega na sua máscara de subrede e faz uma coisa que é, ele vai converter ambos em binário. Aqui está o endereço IP convertido em binário, tem a máscara de subrede convertida em binário. Olhando para a máscara de subrede, o que é que ele sabe? Ele sabe que esta é a porção de rede e esta é a porção do host. E o que é que ele vai fazer agora? Bit a bit ele vai fazer uma coisa que se chama o AND lógico. Então, bit a bit ele vai fazer o AND lógico para obter o quê? Um resultado desse AND lógico. Esse AND lógico é feito bit a bit e usa esta tabela de verdade que aqui está. Quando é 1 e 1 dá 1, todas as outras opções dão 0. 0 e 1 dá 0, 0 e 0 dá 0, 1 e 0 dá 0. Então, reparem, o que é que ele faz? Ele pega, faz 1 com 1 dá 1, 1 com 1 dá 1, 0 com 1 dá 0, 1 com 1 dá 1, 0 com 1 dá 0, 1 com 1 dá 1, 0 com 1 dá 0, 1 com 1 dá 1 e os restantes 0 vão dar 0. E faz o mesmo com o terceiro octeto. E faz o mesmo com o terceiro octeto e com o quarto octeto. É que ele não faz porque essa é a porção do host. Então, reparem, o que é que ele faz no último octeto, no terceiro octeto? Faz 0 com 1 dá 0, 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 1 com 1 dá 1, 0 com 1 dá 0, 1 com 1 dá 0. O que é que ele faz a seguir? Ele pega neste end lógico, vai pegar na porção de host e vai enchê-la de zeros. Já vamos perceber que isto é uma regra que depois vai ser aplicada para calcularmos aqui uns endereços. Portanto, ele pega no resultado do end, converte este resultado em decimal e obtém que o endereço, o resultado do end lógico é o endereço 192.168.10.0. E é aqui que entra o primeiro conceito de endereço que vocês vão conhecer, o primeiro de três endereços, que é o endereço de rede. Então, é através do end lógico que nós obtemos o endereço de rede. O endereço de rede de quem? Do meu dispositivo computacional. Então, o que é que eu sei? Eu sei que o meu computador está na rede 192.168.10.0. O que é que eu vou fazer? Vou pegar no IP de destino e vou verificar se o IP de destino está, por acaso, na mesma rede que eu. E aí vou perceber se sim envio diretamente para ele, se não envio para o meu gateway. Então, entram aqui umas regras que nós vamos ver a seguir, que são as regras que permitem obter três endereços. O endereço de rede, o endereço de broadcast e o espaço de endereçamento disponível para hosts válidos. Ou seja, num espaço de endereçamento que nós calculamos com o end lógico, nós conseguimos obter todos os endereços que são válidos, o endereço de rede que representa a rede e o endereço de broadcast, que é aquele endereço que é usado dentro daquela rede sempre que nós queremos fazer um broadcast. Mas já lá vamos. Uma forma diferente de representar a máscara de subrede é através do comprimento do prefixo. O comprimento do prefixo diz-me quantos bits da máscara de subrede estão a ser ocupados. E vocês viram há pouco, vou andar aqui para trás, que nós estávamos perante uma máscara 255, 255, 255, 0. Ou seja, nós tínhamos aqui 24 bits ocupados. Olhem aqui nesta tabela. O barra 24, que são os 24 bits ocupados, corresponde precisamente à máscara 255, 255, 255, 0. Portanto, quando eu tenho uma máscara que é do tipo 255, 0, 0, 0, o que é que eu sei? Que só o primeiro octeto está corrido a 1, sabendo que isto é um octeto, são 8. Portanto, isto será uma máscara, olhem aqui, barra 8. Se forem 2, são 8 mais 8, são 16, é um barra 16. E assim sucessivamente. Portanto, através desta representação do comprimento do prefixo, eu consigo saber quantos bits da máscara de subrede estão ocupados e, portanto, consigo perceber qual é que é a máscara de rede e qual é que é a porção de rede e a porção de host de um IP. Para as três máscaras padrão, que é o barra 8, barra 16 e barra 24, isto é fácil. Porquê? Porque as subdivisões do IP ficam nos limites dos octetos. Um, dois, três. Ok? O problema está a partir do barra 24 até ao barra 30, portanto, o barra 25, 26, em que eu já estou a ocupar bits dentro do octeto e que faz toda a diferença. E depois as máscaras intermédias que não estão aqui representadas, que é o barra 9, o barra 10 até ao barra 15 e o barra 17, barra 18 até ao barra 23. Mas que, depois, na parte do cálculo de subredes do próximo capítulo, também vamos abordar essas máscaras não standard. Então, cá estão os três endereços fundamentais. O endereço de rede, que já vimos como é que nós calculamos. Convertemos o nosso IP em binário. Convertemos a máscara de subrede em binária. Ou fazemos a representação do número de bits pelo comprimento do prefixo. Fazemos um end lógico e obtemos um endereço de rede. Agora, reparem. O que é que eu tenho no meu endereço de rede? Eu vou andar aqui para trás um pouco para vos mostrar novamente o que vos mostrei há pouco. Quando eu há pouco fiz esta conversão, eu disse-vos que a parte do osso depois era corrida a zeros. Ou estava preenchida com zeros. Isto porquê? Porque no end lógico eu só estou a preencher, ou só estou a calcular, a porção de rede. Fica-me a faltar a porção de host. Então, para eu obter estes três endereços, como é o caso do endereço de broadcast, o endereço de rede e o endereço dos hosts, eu tenho que pegar na porção de hosts e fazer uma destas coisas que aqui estão. O que é? Se eu preencher a porção de hosts com zeros, eu, isto pegando no resultado do end lógico em binário, e preencher a porção de hosts a zeros, eu obtenho o endereço de rede. Significa isso que todos os dispositivos computacionais cujo end lógico entre o seu IP e a sua máscara de subrede tenham a mesma porção de rede, estão na mesma rede. Depois, se eu acrescentar um no bit mais à direita da porção de hosts, eu obtenho o primeiro IP válido para hosts. Se eu preencher a porção de hosts com uns, totalmente com uns, e o último bit à direita tiver zero, eu obtenho o último endereço IP válido para hosts. E, por fim, se eu pegar na minha porção de hosts e preencher tudo com uns, estou a falar do resultado do end lógico, e converter tudo depois em binário, em decimal, em que a porção de hosts está toda cheia de uns, eu obtenho o endereço de broadcast. Portanto, recapitulando, convertemos o IP em binário, convertemos a máscara em binário, fazemos o end lógico e ficamos com a porção de rede e apenas a porção de rede. À porção de rede acrescentamos zeros, convertemos e obtemos o endereço de rede. Nos zeros, colocamos o 1 mais à direita, no bit mais à direita da porção de hosts e obtemos o primeiro IP válido para hosts. Na porção de hosts, enchemos tudo com uns, deixamos apenas o último bit a zero e obtemos o endereço válido para o último host, o último IP válido para hosts. Preenchemos toda a parte de hosts com uns e obtemos o endereço de broadcast. O endereço de rede é um endereço que representa todos os dispositivos da rede e é comum a todos os dispositivos da rede, ou seja, todos os dispositivos da mesma rede, se eu pegar no seu IP e na sua máscara de subrede e fizer este end lógico, em todos eles vou obter o mesmo endereço de rede. Isto significa que estão todos na mesma rede e isto é importante que vocês percebam isto, porque quando falarmos sobre subredes nós vamos ter endereços muito, muito próximos, que vamos ter a sensação de que estão na mesma rede, mas depois percebemos que não estão, porque com máscaras parciais, com apenas uma parte do octeto, isto vai misturar aqui tudo. E, portanto, é importante perceber isto, que para que estejam na mesma rede eu tenho que pegar em dois computadores, pegar nos IPs deles, nas máscaras de subrede deles, fazer as conversões, fazer o end lógico e depois perceber se eles estão ou não estão na mesma rede. Porque se estiverem na mesma rede, quando eu faço esta conversão e este end lógico em cada um deles, eu vou obter o mesmo endereço de rede. E se obtenho o mesmo endereço de rede em cada um deles significa que eles estão na mesma rede e não há como não comunicarem. Claro, a menos que não haja ligação de um ao outro, não é? Mas, pronto, este é o cálculo destes endereços que são fundamentais perceber. Este end lógico está explicado também num vídeo no Netacad, que vocês depois poderão explorar no vosso estudo. Agora, como é que o endereço IP é atribuído? Portanto, ele pode ser atribuído de forma estática, em que nós temos que manualmente colocar as definições de rede. Portanto, qual é o nosso IP, qual é a nossa máscara de subrede, qual é o gateway. Esta é a forma mais comum, ou melhor, não é a mais comum, mas é a que é mais utilizada para dispositivos, digamos, que prestam serviço à rede, como é o caso de impressoras, servidores, em que o endereço de cada um destes dispositivos é suposto ser um endereço permanente e imutável. Portanto, parte-se do pressuposto que uma impressora tem sempre o mesmo endereço para que seja configurada uma vez e nós não tínhamos que todos os dias ir à procura em que IP é que está a nossa impressora. E, portanto, também por uma questão de segurança, nós podemos ter aqui os IPs configurados manualmente para que ninguém consiga chegar com um computador de fora da rede e, sem saber as definições de rede, consiga ligar-se à rede. Também por segurança também se pode fazer isto. Depois existe a opção de atribuição dinâmica de um IPv4, como é o caso do DHCP. Portanto, o Dynamic Oath Configuration Protocol é um protocolo que, se existir na rede, significa que há um dispositivo que faz aqui a gestão da atribuição dos endereços. Essa gestão é feita normalmente num equipamento que é um router. Esse router depois tem esta possibilidade de ser configurado este DHCP para ter mais ou menos clientes. Podemos configurar aqui a gama de IPs que utilizamos e, pronto, o que vai acontecer é que o IP, a máscara de subredo, o default gateway, é atribuído automaticamente. O DHCP funciona por quatro mensagens, portanto, há um DHCP request, portanto, o computador entra na rede e faz um pedido de DHCP, quem fizer DHCP responde e depois há um pedido das definições de rede e há uma confirmação dessas definições e essa comunicação fica estabelecida e o nosso dispositivo acaba por ficar com as suas definições de rede prontas a que haja comunicação. Ora bem, dentro da comunicação no IPv4, tal como pusimos no IPv6, a comunicação pode ser feita de três formas fundamentais. A comunicação de ponta a ponta, chamada unicast, de um para um, a de broadcast, que é de um para todos, por isso é importante conhecermos este endereço de broadcast e depois o endereço multicast, que é para um grupo seletivo de hosts na rede. Ora bem, a comunicação, a transmissão unicast é feita de IP para IP, IP unicast para IP unicast e vai de um para um e tem uma origem e um destino perfeitamente definidos. O broadcast vai de um para todos quando há necessidade de entrega a todos os dispositivos da rede de uma mensagem. E depois o multicast, que se situa dentro desta faixa de endereços, portanto os grupos multicast ficam dentro do 224.0.0.0 até ao 239.255.255.255. Os protocolos de routing usam para troca de informações de routing, troca de tabelas de routing. Algumas aplicações também criam grupos de multicast para depois poderem comunicar, principalmente quando há aplicações em que há um servidor e depois há clientes da aplicação, para que o servidor consiga comunicar apenas com os dispositivos onde tem a aplicação cliente, também pode usar grupos de endereços multicast. Vou-vos deixar aqui com uma atividade Packet Tracer que faz parte deste capítulo. Eu deixo-vos aqui também o link com uma resolução para que, se tiverem alguma dúvida, poderem seguir esta resolução. Endereços IPv4 públicos e privados. A principal diferença é que os IPs privados não são roteáveis, ou seja, eles não são passíveis de serem resolvidos ou serem usados na rede global. Portanto, são usados dentro de uma rede local e estão limitados ou delimitados por um router que esse sim fará depois toda a parte de routing para a rede global. E, portanto, eles precisam de ser convertidos num IP público para que possam ser depois roteados. Os IPs privados estão definidos pelo RFC 1918, portanto, o RFC é o Request for Commons, portanto, é o descritivo técnico dos protocolos. E, se procurarem pelo RFC 1918, vão encontrar aqui a descrição sobre os IPs, o IPv4, os endereços privados, portanto, os blocos privados. Existem três blocos, portanto, que são eles, o 10.0.0.0 barra 8, portanto, ou seja, aqueles que vão desde o 10.0.0.0 até o 10.255.255.255.255. Portanto, o que é que isto significa? Significa que, se eu olhar para um IP que começa por 10, 10 pontos de qualquer coisa, significa que é um IP privado. Depois, temos o bloco 172.16.0.0 barra 12, ou seja, que começa no sentido de 172.16.0.0 e vai até ao 172.31.255.255. São outros endereços de rede que também são blocos privados. E, depois, aquilo que nós conhecemos habitualmente, como os IPs lá de casa, que são o 192.168.0.0 barra 16 e que começa no 192.168.0.0 e vai até ao 192.168.255.255. Ou seja, qualquer um destes três blocos de endereços, qualquer IP que esteja dentro destes três blocos de endereços, não pode ser usado como IP público. Porque pertencem, definido pelo RFC 1918, atenção, isto não é o ano, é apenas o número do RFC, que eles são representados, ou têm os números, são representados por números. Portanto, o RFC 1918 define que estes três blocos de endereços não podem ser usados para IPs públicos, só para redes privadas. Depois, existem endereços especiais, que são os endereços que também não se podem usar, mas que ninguém utiliza também, e que não há nenhum dispositivo que os utilize a não ser nestas circunstâncias para as quais eles foram desenvolvidos, que é o endereço de loopback, portanto, que é o 127.0.0.0, que é também chamado localhost, que é uma forma de eu representar o meu IP sem saber qual é que é o meu IP, ou sem correr o risco de, agora, este IP até é o meu, mas amanhã pode não ser. Então, se eu representar numa comunicação 127.0.0.0, estou a representar o meu próprio host. Portanto, estou-me a representar a mim mesmo. Ele pode ser usado, por exemplo, com o ping para eu testar se a pilha de protocolos do TCP e IP está a funcionar. Ou seja, se eu fizer ping ao 127.0.0.0, estou a fazer ping a mim próprio, e, portanto, se funcionar significa que a minha placa de rede está operacional e que as definições de rede estão operacionais dentro do meu dispositivo computacional. E depois existe o endereço de link local, que já é aqui um nome mais virado para a nova realidade do IPv6, e que é o chamado APIPA e que é o Automatic Private IP Address, é o que significa o APIPA, que é aquele endereço que começa com 169.2584 e que costuma representar normalmente quando nós não temos net. E porquê é que isto acontece? Acontece porque, ou em circunstâncias, é que o nosso computador pode ficar com o IP, com o APIPA, com este link local, ele fica nestas circunstâncias. Ora, eu liguei o meu computador à rede, tenho as definições de rede na minha placa de rede para atribuição automática de um IP, e o que é que o meu computador faz? Vai à procura se há alguém que faz DHCP naquela rede, e ninguém responde. Ninguém responde. O que é que acontece? O meu computador não tem o IP fixo definido. Para não ficar sem comunicar, o Windows, no caso, pensando no Windows, vai auto-atribuir à minha placa de rede um IP dentro desta gama. E então, atribui-me um 169.2584, ponto qualquer coisa, ponto qualquer coisa, e eu fico com um IP que, em termos de comunicação, só é válido para comunicação dentro da rede local. Portanto, se houver outro computador na rede local, na minha rede local, que também estivesse à espera de um DHCP, e nenhum de nós fez, eles conseguem comunicar um com o outro através deste endereço, mas não conseguem sair para fora, tampouco consegue ser roteável fora, porque é um endereço privado que só é válido dentro da rede. É o conceito também do link local, do endereço link local, que é um endereço que só é válido dentro da rede local, para dentro da rede local, e não é roteável para fora. Ora bem, o que é que aconteceu com o IP? O IP, quando foi desenvolvido, foi desenvolvido com uma subdivisão nos limites dos octetos. O que é que isto significa? Isto significa que foram divididos em classes, e essas classes representavam IPs nos limites dos seus octetos. Ou seja, quando eu fixasse apenas o primeiro octeto para a porção de rede, e os três últimos ficassem para o host, eu passava a ter uma rede. Passava a ter poucas redes, mas cada uma dessas redes era gigantesca. Porquê? Porque eu tinha três octetos para host, ou seja, 256 vezes 256 vezes 256. Ou seja, eu tinha 16 milhões, eu há pouco disse-vos um milhão e qualquer coisa, mas enganei-vos, nas redes em que o primeiro octeto está fixo para a rede, e os três para a subrede, para os hosts, o valor é este. São 128 redes no máximo, e são 16.777.214 hosts por cada uma destas redes. E o que é que estas redes chamam-se redes de classe A? São redes cuja máscara de subrede é uma barra 8, portanto é uma máscara de subrede do tipo 255.0.0.0, significa que o primeiro octeto representa a rede e os restantes representam os hosts, e têm estas características. Conseguimos ter 128 redes deste tipo, e cada uma destas redes vai até ao cúmulo poder ter quase 17 milhões de hosts. Depois, no limite do segundo octeto, ou seja, com uma máscara de subrede barra 16, representada por 255.255.0.0, significa que os dois primeiros octetos são fixos para a porção de rede e os dois últimos para os hosts. E aqui sim, nós já conseguimos fazer 16.384 redes diferentes, e cada uma delas podia ter até ao máximo de 65.534 IPs. E depois, no limite do terceiro octeto, um barra 24, portanto um 255.255.255.0 em termos de máscara, eu já poderia ter 2 milhões de redes diferentes com 254 hosts em cada uma delas. E aqui os chama a atenção de um valor que é diferente daquilo que eu vos disse há pouco. Eu há pouco falei, teoricamente, 256 IPs. E agora aqui diz-me, número de hosts por rede, 254. Faltam aqui 2 para os 256. Porquê? Porque não se esqueçam que há sempre dois endereços que nunca são usados. O primeiro de todos, que é o endereço de rede, e o último de todos, que é o endereço de broadcast. Então, quando nós subdividimos a rede no limite dos seus octetos, criamos 3 classes de redes. Redes de classe A, redes de classe B e redes de classe C. As redes de classe A, poucas redes, muitos hosts em cada uma. 128 redes, com 16 milhões de hosts em cada uma. As redes de classe B, mais redes e menos hosts. 16 mil redes, com mais de 65 mil em cada uma. E depois as redes de classe C, redes pequenas e muitas redes. Mais de 2 milhões de redes, com 254 hosts em cada rede. O que é que difere? Difere que as gamas de IPs de cada uma delas é diferente. Portanto, da rede 0000 até à 127000, são redes de classe A. Da 128000 até ao 1912500, são redes de classe B. E depois, de 19200 até a 223.255255.0, as redes de classe C. Depois, acima das de classe C, temos aquela gama de IPs que vimos há pouco para os multicasts. Tem um vídeo em que se fala aqui um bocadinho sobre estes endereços classful e a forma como estes endereços apareceram, esta subdivisão apareceu. Problema. Aqui existe um problema. Porquê que estes IPs classful foram sendo gradualmente substituídos pelos endereçamentos classless? Porque se chegou à conclusão que havia aqui um desperdício gigantesco. Vocês imaginem o que é uma rede com capacidade para 16 milhões de hosts, como era o caso das redes de classe A. Em contrapartida, ok, eu preciso de uma rede grande, mas não preciso de uma rede para 16 milhões. Eu preciso de uma rede para 100.000 PCs. 100.000 PCs? Ok, então se calhar 16 milhões. Nas de classe A são muitos, se calhar vou passar por uma rede de classe B. Deixem-me só andar aqui um pouco para trás para vocês terem presente aqui as dimensões. Ok, uma rede de classe A eu não preciso de uma rede de classe A, porque eu só tenho 100.000 hosts, eu não preciso de 16 milhões. Vou experimentar uma rede de classe B. O problema é que eu, para 100.000 hosts, não consigo usar uma rede de classe B, porque a rede de classe B vai até o máximo de 65.000. Ok, então pronto, vou ter que usar uma rede de classe A para 100.000 hosts, quando a rede de classe A permite 16 milhões, ou mais de 16 milhões, quase 17 milhões. E então é aqui que entra o conceito do classless. O classless fez o quê, basicamente? Foi esquecer aqui um bocadinho que existe este limite, esta subdivisão no limite dos octetos, e passamos a poder subdividir as nossas redes em função das nossas necessidades não exatas. Portanto, nós não conseguimos dividir exatamente como queremos, e para o número exato de hosts que nós necessitamos. Por exemplo, eu quero uma rede para 7 hosts. Provavelmente não vou conseguir ter uma rede para 7 hosts, mas se calhar para 16 ou para 8 é possível que tenha. E portanto, aqui a questão do classless vai fazer com que, em vez de eu trabalhar apenas com 3 máscaras padrão, a barra 8, barra 16 e barra 24, respectivamente 255.0.0.0, ou 255.255.0.0, ou ainda 255.255.255.0, eu passei a trabalhar com máscaras intermédias. Ou seja, entre o barra 8, barra 16 e barra 24, passei a trabalhar com o barra 9, barra 10, barra 11, barra 12, com o barra 18, barra 19, barra 20, com o barra 25, barra 26, barra 27, barra 30, e portanto eu consigo fazer o quê? Consigo subdividir o espaço de endreçamento em pedaços mais pequenos, e por conseguinte ter menos hosts disponíveis em cada um destes espaços de endreçamento. Então, a este conceito de subdivisão do espaço de endreçamento mais próximo daquilo que eu necessito na verdade, chama-se o endreçamento classless. E é isso que no próximo capítulo vai ser abordado. E vamos perceber como é que nós fazemos este cálculo e como é que nós podemos utilizar a nosso favor esta subdivisão do espaço de endreçamento mais à nossa medida. Ora bem, a atribuição dos IPs públicos é feita em função do continente por cada uma destas entidades. Portanto, existe a ARIN, que é a American Registry for Internet Numbers na América do Norte. Existe a RIP, que é a Rezó IP Europeana, portanto, que são as... Portanto, é a entidade que regula a atribuição de IPs, IPv4 e IPv6 públicos, tanto para a Europa como para o Médio Oriente, como para a Ásia Central. Depois existe a APNIC, portanto, a Asia Pacific Network Information Center, que fica... é responsável pelas regiões da Ásia e do Pacífico. Depois existe a AFRINIC, que é a African Network Information Center, portanto, responsável pela atribuição dos IPs no continente africano. E ainda, no fim, a LACNIC, que é a Regional Latin American and Caribbean IP Address Registry, portanto, que é responsável pela América Latina e algumas ilhas das Caraíbas. E são estas entidades que são responsáveis pela atribuição dos IPs públicos a organizações, a governos e a outro tipo de entidades. Ora bem, no Netacad vocês têm aqui um laboratório para fazerem aqui umas conversões de uns IPs. Eu tenho, depois, vou-vos dar a solução deste exercício, porque ele é muito interessante para vocês perceberem aqui um bocadinho, para cada IP, qual é que é o seu... portanto, no fundo, o que eles querem saber é quantos bits, ou seja, representarem a rede neste formato, portanto, N maiúsculo para a parte de rede e N minúsculo para a parte, ou desculpem, IHs para a parte dos hosts, ou seja, fazer esta representação assim em função aqui da máscara de subrede, depois escrever a máscara, a submáscara em decimal e fazer o cálculo do endereço de rede e complementarem. Eu tenho este exercício corrigido, depois eu vou-vos facultar. Agora vamos falar sobre os endereços, os IPv6. O IPv6 muda aqui um bocadinho esta perspectiva do IPv4. Porquê? Porque nós temos um espaço de endereçamento muito maior, portanto, em relação ao IPv4, logo nos anos 90, percebeu-se que o IPv4 era limitado em termos de espaço de endereçamento e então o IPv6 o que é que nos trouxe em relação ao IPv4? Já trouxe-nos um endereço que em vez de ser um endereço de 32 bits é um endereço de 128 bits. Portanto, em termos de dimensão de endereço é muito maior. Depois, o número total de endereços que é possível gerar com o IPv6 é um número tão pequeno quanto 341 decilhões de endereços que já vamos perceber matematicamente o que é este número um decilhão. Depois, portanto, ele soluciona algumas limitações que o IPv4 tem e ainda acrescenta aqui um conjunto de melhorias relacionadas com as configurações automáticas dos endereços e algumas verificações redundantes que estavam a ser feitas no IPv4. Porquê que o IPv6 se tornou necessário? Pronto, por estes motivos que aqui estão mas os principais são sem dúvida nenhuma o aumento considerável da população e claramente com os problemas com o NAT portanto, com o facto de um IP apenas representar um conjunto de equipamentos que estão por trás de si e que através do NAT conseguem estar na rede pública porque há muitas aplicações que necessitam de comunicação de ponta a ponta pura que com o NAT não funcionam. E depois claramente a internet das coisas também não veio ajudar porque hoje em dia desde frigoríficos a automóveis a máquinas de lavar tudo está na rede e tudo consegue ser acedido remotamente e portanto fez com que a necessidade de endereçamento crescesse de uma forma absolutamente extraordinária. Ora bem aquilo que nos importa nesta fase é percebermos que durante muitos anos nós vamos ter aqui uma coexistência entre o IPv4 e o IPv6. Agora de que forma é que nós conseguimos ter o IPv4 e o IPv6 a funcionarem na mesma rede? Através destes três mecanismos que aqui estão. A double stack pilha dupla portanto no fundo eu tenho equipamentos que conseguem trabalhar com as duas com os dois protocolos em simultâneo tanto IPv4 como IPv6 e portanto não tem qualquer problema com isso. routers que façam dual stack entre IPv4 e IPv6 portanto encaminham pedidos IPv4 como encaminham pedidos IPv6 portanto fazem routing IPv4 como routing IPv6 e não tem qualquer problema com isso. Depois uma outra solução é uma rede que interliga duas redes IPv6 e que é uma rede apenas de IPv4 em que aí usa-se um mecanismo que é o tunneling em que nós colocamos um pacote IPv6 encapsulado dentro de um IPv4 e portanto quem o analisa analisa dentro desta rede vai ser analisado como IPv4 até chegar ao destino que depois aqui tem que ser o double stack para poder receber IPv4 ler e converter em IPv6 e poder fazer aqui esta comunicação. E depois ainda existe a tradução portanto o protocolo o NAT aqui foi um bocadinho reinventado para o NAT64 em que há aqui a conversão de IPv4 em IPv6 ou há uma correspondência entre IPv4 e IPv6 para que dois equipamentos um com IPv4 e outro com IPv6 consigam comunicar. Isto é o que nós vamos ter ainda durante muito tempo na rede porque daquilo que eu já fui lendo estima-se que em 2050 seja a morte portanto a morte funcional do IPv4 mas são tudo previsões ninguém sabe se vai realmente ser em 2050 ou não. O que se sabe é que durante ainda muitos anos vamos ter aqui uma convivência ou uma coexistência entre o IPv4 e o IPv6. Ora bem representação do IPv6 ao contrário do IPv4 que nós trabalhamos com ele no formato decimal e que ele é convertido em binário no caso para isto para os dispositivos computacionais mas para nós seres humanos nós olhamos para um IPv4 no formato decimal separado por pontos o que é que nós temos no endereço IPv6? Então o que nós temos são 128 bits de comprimento portanto aquilo que no IPv4 eram 4 conjuntos de 8 uns separados por pontos no caso do IPv6 são 128 valores binários e cada 4 bits desses valores binários é representado por um único algarismo ou dígito hexadecimal Ora o sistema hexadecimal é representado por 16 caracteres que vão do 0 ao 9 e depois do A até ao F e cada um destes 16 é representado fica representado naquilo que se chamam os extetos e no IPv6 nós temos basicamente temos 1 2 3 4 5 6 7 8 extetos cada um deles com 4 dígitos hexadecimais e portanto o que significa que eu posso ter em cada um destes extetos posso ter estas 4 4 nestas 4 posições posso ter 4 valores que vão do 0 ao 9 do A ao F e então o que acontece muitas vezes é que o IPv6 ainda está pouco utilizado e portanto eu tenho muitos zeros ainda nestes IPv6 atuais o formato de representação do IPv6 normalmente é com os IPs bastante condensados portanto a representação que nós temos do IPv6 na maior parte das vezes é na sua versão mais condensada e como é que nós condensamos a representação do IPv6 então existe uma regra que é a regra da omissão dos zeros à esquerda portanto em qualquer um dos extetos tudo o que são zeros que estão à esquerda podem ser retirados portanto não há qualquer obrigação de estarem representados portanto uma sequência de quatro zeros pode ser representada apenas por um zero uma sequência que começa com um zero pode ser apenas representado pelos três restantes caracteres hexadecimais uma sequência que começa com dois zeros por exemplo se eu tivesse uma sequência 00A7 eu podia facilmente retirar estes dois zeros e ficaria simplesmente A7 num destes extetos uma outra regra é omitir os segmentos que valem zero ou seja eu poder ter por exemplo aqui neste exemplo de cima eu ter aqui uma sequência de zeros portanto estes zeros que aqui estão eu podia representar isto simplesmente assim dois pontos dois pontos isto significava que eu tinha aqui um conjunto de blocos a zero que não estava a representar e que os podia condensar como é o caso deste exemplo que temos aqui olhem aqui o que é que eu tenho eu tenho 2001 0DB8 que posso converter simplesmente em DB8 porque o zero à esquerda desaparece depois tenho aqui uma sequência de zeros em que os três zeros à esquerda desaparecem fica só representado por um zero a mesma coisa aqui depois tenho ABCD ABCD quatro zeros em que representa apenas com um zero quatro zeros em que representa apenas com um zero o zero 100 fica apenas o 100 e agora aqui temos uma questão que era a tendência natural seria ok destes dois eu posso representar com um duplo dois pontos e estes dois a mesma coisa mas não posso fazê-lo ou seja quando eu omito uma sequência de zeros para colocar um duplo dois pontos eu tenho que escolher ou faço de um lado ou faço do outro e é isso que está aqui representado olhem aqui aqui eu tenho a possibilidade de omitir estes dois e ficam aqui representados e aqui eu tenho a possibilidade de omitir estes dois mas quando eu omito os da esquerda os da direita ficam representados quando eu omito os da direita os da esquerda têm que ficar representados porquê? porque eu preciso de saber quantos destes estão deste lado e quantos estão deste porque se eu não tivesse esta informação o que acontecia era que dava-me um IP que seria dúbio porque haviam várias hipóteses que podiam representar o mesmo IP devidamente condensado assim o que é que eu sei? eu sei que tenho um dois três quatro cinco seis extetes representados um IPv6 tem oito significa que aqui estão representadas duas sequências de zeros e aqui em cima seria igual eu tenho um dois três quatro cinco seis extetes representados significa que este duplo dois pontos representam duas sequências de zeros aqui o que eu tenho é algo diferente em que eu tenho uma sequência de zeros e é uma sequência corrida de zeros que pode ser toda ela representada pelo duplo dois pontos e aqui como é que eu sei quantos são? de uma forma muito simples quantos extetes tenho representados? um dois portanto como eu sei que um IPv6 é representado por oito extetes significa que esta sequência aqui representa seis extetes um dois três quatro cinco seis cá estão eles se todo o IPv6 está representado com zeros ele pode ser representado na sua forma compactada apenas com um duplo dois pontos agora fazendo aqui algumas experiências pegando neste IPv6 retirando os zeros à esquerda esta é a forma correta de representar como é que nós podemos condensá-lo esta é a forma errada cá está o duplo dois pontos duas vezes isto não se faz esta é uma das interpretações que leva a que isto não possa ser feito porque o que é que eu sei aqui? reparem só este slide explica isto muito bem reparem porque é que isto está errado porque tanto esta como esta seriam representações do mesmo IPv6 reparem quantos extetos tenho aqui? um dois três quantos faltavam aqui? cinco então significava que podiam ser três zeros deste lado dois zeros deste lado ou podiam ser dois deste lado e três deste lado isto dava aqui uma interpretação dúbia ou seja eu não tinha a mínima hipótese de conseguir através desta representação ter apenas um e um só IPv6 que fosse válido e por isso deve ser representado assim ou assim em que eu sei um dois três quatro cinco faltam três isto representam três zeros um dois três cá estão eles ou assim em que eu tenho um dois três quatro cinco seis extetos representados então estes dois representam dois cá estão eles um dois ok? tipos de endereços IPv6 e aqui entramos já num domínio em que o IPv6 é um bocadinho ou totalmente diferente do IPv4 enquanto o IPv4 é apenas um endereço e o nosso dispositivo computacional é representado ou tem aquele endereço atribuído e responde sempre por aquele endereço no caso do IPv6 o IPv6 tem portanto o mesmo dispositivo computacional pode ter diferentes IPv6 e servir cada um deles para o seu propósito em termos da comunicação como nós vimos no IPv4 existe a comunicação unicast broadcast e multicast a comunicação broadcast não existe não existe no IPv6 no IPv6 existe a comunicação multicast a comunicação anycast então endereço IPv6 unicast são endereços únicos portanto que representam um e um só equipamento na rede os endereços multicast são usados para que possam ser enviado o mesmo pacote para múltiplos endereços e os anycast são usados para que possa portanto o endereço anycast é um endereço que pode ser partilhado por múltiplas interfaces em segmentos de rede diferentes por exemplo routers usam o mesmo endereço anycast nas suas interfaces de comunicação para que quando há necessidade de haver comunicação com os routers e sempre que o destino é um endereço anycast de IPv6 ele é entregue ao dispositivo mais próximo que tem aquele endereço anycast dentro ou configurado numa das suas interfaces essencialmente a diferença aqui para o IPv4 é que os broadcasts simplesmente desapareceram porque a forma como o IPv6 está construído faz com que não haja uma necessidade tão grande de broadcasts que é um dos problemas que o IPv4 tem e que causa grande constrangimento na rede o que nós temos é endereços multicast para dentro do mesmo grupo de dispositivos agora como é que se constitui um endereço IPv6 ou seja aquele endereço grande de 8 extetos como é que ele é construído então ele tem também à semelhança do IPv4 o comprimento do prefixo e o comprimento do prefixo no IPv4 diz-nos qual é a porção de rede e qual é a porção de host e no IPv6 é igual habitualmente nós temos o comprimento de 0 a 128 bits do IPv6 e na maioria dos casos o prefixo do IPv6 é representado pela metade portanto são 64 bits para representar o prefixo e 64 bits para representar o ID da interface e o que é isto isto é o equivalente a dizer que uma parte é o prefixo global de rede e a outra parte é o identificador do meu computador o conjunto dos dois dá um IPv6 único na rede este prefixo normalmente é atribuído por algum equipamento através do procedimento mais à frente que é o slack ou o dhcpv6 mas o que é importante é que o prefixo não é da nossa responsabilidade é-nos atribuído o ID da interface sim normalmente é o nosso equipamento que vai geral agora no IPv6 unicast portanto nós quando o nosso equipamento recebe um IPv6 ele vai ter múltiplos IPv6 nomeadamente vai ter estes três ou pode ter um destes três que aqui tem ou até pode ter os três portanto ele vai ter um unicast global em que vai ser o seu endereço IP que é roteável na internet que é globalmente exclusivo que é único em toda a rede e esta é a grande vantagem do IPv6 é que eu posso ter um IP o IP do meu computador é único no mundo em toda a rede depois o IPv6 a minha placa de rede também vai ter um IP de link local o link local é o equivalente ao apipa portanto é aquele automatic private IP address e que faz com que o endereço link local é usado pelo meu equipamento para poder fazer a comunicação dentro da própria rede portanto no link local da minha rede eu consigo em vez de estar a usar o meu unicast global aquele endereço grande que me representa em toda a rede se a comunicação é apenas para um dispositivo na minha rede que está ali próximo a comunicação é feita através do link local e depois ainda existe um outro endereço que é o unic local que tem como diferença para o link local o facto de poder ser usado num âmbito um bocadinho mais alargado portanto dentro do mesmo dentro de um ou dois níveis de routing dentro da minha unidade eu consigo ainda usar o unic local portanto eu consigo sair um bocadinho da minha rede mas mantendo-me ainda dentro da rede da minha organização quando é mesmo para sair para fora e para a comunicação com o exterior e com a rede global aí é usado o unicast global há um vídeo depois no Netacad que vocês também poderão ver que explica aqui muito bem estas diferenças e é interessante vocês se procurarem no Youtube depois vou deixar na página do Netacad também alguns links porque há umas animações que se percebe muito bem esta diferença que é quando a comunicação é interna usa-se o link local quando ela é interna mas que já sai do âmbito da nossa rede local usamos o unic local e depois quando sai mesmo para fora usa o unicast global então o que é que o que é que o link local faz portanto a comunicação que é o que está aqui representado basicamente faz isto portanto a comunicação pelo link local é feita internamente portanto não há necessidade de usar aqui os portanto dentro da rede local não há necessidade de usar o IPv6 o unicast global são endereços que ficam na faixa do FE80 barra 10 e normalmente o endereço de link local mais conhecido é o do gateway padrão que é aquele que o router que me atribuiu as definições de IP é esse que eu vou usar como gateway padrão e é um endereço de link local do router portanto é um endereço que aquele router tem como representação para dentro da rede local não para fora portanto ele para fora tem o seu IP unicast global mas para dentro ele é representado por este IP e é uma forma de se comunicar sem ter a necessidade de estarmos a usar os IPs v6 globais então vamos ver agora a estrutura do endereço unicast global portanto o que é que nós temos nós temos a nossa rede portanto o nosso IPv6 dividido em duas ou três partes portanto temos o prefixo global que por sua vez pode estar ainda subdividido com a ID da subrede e depois temos a ID de interface a ID de interface que é gerada automaticamente pelo nosso dispositivo depois vamos ver mais à frente também como é que isto se faz o que é importante percebermos é que este prefixo global que nos é atribuído pelo operador ou que nos vai ser atribuído automaticamente constitui uma parte equivalente ao endereço de rede ou à porção de rede do IPv4 tem uma função semelhante normalmente este prefixo global está dividido em duas partes que é o prefixo global de routing este sim que é atribuído pelo operador e depois uma ID da subrede para fazer aqui uma subdivisão deste endereçamento então cá está o prefixo global de routiamento portanto que é este prefixo primeiro é atribuído pelo nosso ISP o ID da subrede normalmente vai servir para identificar uma subrede dentro do mesmo local ou dentro do mesmo prefixo global imaginando o meu operador atribui um prefixo global a todos os clientes e depois faz uma divisão pelo ID de subrede em função da sua área geográfica desta forma é mais fácil só pelo IP localizar onde é que está aquele ou a que região geográfica pertence aquele dispositivo e depois a ID da interface que é a parte correspondente à porção de host do endereço IPv4 e que como vamos ver ainda mais à frente é gerada automaticamente pelo meu próprio equipamento através de um processo que nós já vamos ver a configuração estática nos equipamentos Cisco de um IPv6 como vocês poderão ver aqui é muito semelhante ao IPv4 a diferença é que os comandos do IPv4 diz simplesmente IP espaço adresse e depois o endereço e depois um espaço e a máscara de subrede no caso dos mesmos comandos de configuração seja para fazer a configuração de um IP seja para qualquer coisa que vocês precisem de configurar um IPv6 a diferença é que o comando escreve-se exatamente da mesma forma que o do IPv4 a diferença é que no IPv4 escrevimos apenas IP no caso do IPv6 temos que escrever IPv6 ou seja IPv6 e neste caso espaço adresse espaço a rede barra o comprimento do prefixo que é exatamente o que vocês têm aqui neste slide a configuração estática é exatamente é feita exatamente da mesma forma que é feita a do IPv4 portanto abrir as definições e escrever à mão e temos que indicar o tamanho portanto o comprimento do prefixo para que se perceba no caso 64 para que se perceba que são quatro extetos para o prefixo e os restantes para a interface pronto no caso de se querer que o IPv6 seja atribuído automaticamente portanto se a configuração se a atribuição de IPs for dinâmica aí ela pode ser feita através de dois processos através do processo slack ou através do DHCPv6 que é mais próximo daquilo que vocês falámos há pouco do IPv4 então o que é que significa slack slack significa stateless address auto configuration e é um mecanismo através de mensagens de RA que significa router announcement portanto anúncio de router que são enviadas a cada 200 segundos que estas mensagens de RA são enviadas na rede pelos routers com o slack habilitado e a atribuição do IPv6 pode ser feita de forma automática de três formas apenas com slack em que o router é tudo o que ele precisa e dá-lhe as definições todas com estas mensagens a cada 200 segundos depois uma opção de slack com DHCPv6 stateless portanto sem qualquer tipo de registro de DHCPv6 e ainda uma terceira opção que é apenas DHCPv6 em que tem que haver um servidor já não pode ser um router tem o apoio dos routers mas é um servidor que faz isso e é esse servidor que é responsável por garantir a atribuição de todas as definições e todas as definições são os DNS o IPv6 e tudo o resto que é necessário para que haja comunicação então vamos ver a opção 1 apenas slack como é que isto é feito é feito em função destas mensagens de RA de router announcement ou seja de anúncio de router em que o router basicamente diz ok eu ponho portanto essas mensagens têm três flags portanto têm três sinalizadores que é o sinalizador de address autoconfig de other configuration e o managed configuration portanto o A o O e o M e em função dessa flag o que nós temos aqui é aqui nós temos apenas a flag A da autoconfiguration no caso da opção 2 temos a flag de autoconfiguration e a flag de other configuration e no caso da de DHCP v6 só temos a de managed configuration portanto aqui o O e o M estão cortados e aqui o M está cortado neste terceiro o A e o O estão cortados o que é que isto significa? significa que na mensagem de RA portanto router announcement o que acontece é que o meu computador ao perceber que a flag vem com o A significa ok isto é tudo o que eu preciso para poder navegar na internet esta mensagem vem de um router vem a origem é o link local deste router que eu vou usar como gateway para mim e a partir daqui o que é que o router me dá nesta mensagem? dá-me o comprimento do prefixo e dá-me o prefixo global e eu o que faço é fico com o prefixo fico com o tamanho do prefixo e então tenho o meu gateway porque é a origem dessa mensagem que é o link local do router então isto é tudo aquilo que eu preciso para poder navegar e isto é a primeira opção de Slack a segunda opção de Slack o que é que vem? vem com a flag da auto-configuration ativada e vem com a flag do other configuration também ativada então o que é que eu preciso? com a flag de auto-configuration eu sei que essa mensagem vai mudar a origem é o link local do router que vai ser o meu gateway vai mudar o prefixo e o tamanho e ao ler a flag o eu sei que vou ter que procurar na rede que existe aqui mais alguém que me vai dar outras configurações nomeadamente DNS e afins por fim um DHCP v6 stateful o que é que acontece? a mensagem de router announcement vem com o A a zero vem com o O a flag O a zero e vem com a flag M a 1 ou seja vem com a indicação que é uma managed configuration então eu vou ter que pedir à rede para que alguém faça DHCP normalmente um servidor DHCP e é este servidor DHCP nesta terceira opção que me vai dar todas as minhas definições tudo começa com mensagens de router announcement que em função destas três flags que eu desenhei aqui a flag A de auto configuration a flag O de other configuration e a flag M de managed configuration que me vai permitir perceber se estou a usar apenas slack slack com DHCP stateless ou estou a usar DHCP v6 stateful agora aqui a questão fundamental é ok eu já percebi que metade uma parte do meu IPv6 é comunicada através do prefixo global mas como é que eu vou gerar a minha ideia de interface a ideia de interface é gerada através de um processo chamado o EUI64 ou seja o Extended Unique Identifier que basicamente faz o que vai pegar vai pegar no MAC address da minha placa de rede vai subdividi-la em duas partes vai converter cada uma das partes que está em hexadecimal em binário vai procurar vai procurar portanto vai inserir no meio no meio do meu do meu MAC address vai inserir aquela aqueles valores hexadecimal FF FE e vai inverter o sétimo bit ele está a zero passa a um se tivesse um passava a zero e vai gerar o que? isto que aqui está é o meu MAC address com este com esta porção de hexadecimal inserido e com o sétimo bit trocado isto adicionado ao IP portanto ao prefixo global vai gerar o meu o meu IPv6 portanto e por isso é impossível existirem dois dispositivos com o mesmo IPv6 ainda que o prefixo seja igual porque ele é atribuído pelo operador e portanto subentende-se que pessoas de Lisboa Setúbal Almada que possam ter o mesmo operador possam ter um prefixo semelhante com uma ideia de subrede semelhante só que depois o ID da interface nunca consegue ser igual porque ele é feito em função de um valor que já é único que é o MAC address da placa de rede que é partido em dois e é inserido quatro dígitos hexadecimais o FF FE no meio e tudo é convertido em binário e o sétimo bit é trocado o seu valor é voltado a converter em hexadecimal e é gerado esse ID da interface e voltando e recapitulando juntando o ID de interface ao prefixo global eu obtenho o IPv6 do meu dispositivo computacional depois ainda existem a possibilidade dos link local serem dinâmicos portanto os link local podem ser os endereços de comunicação dentro da rede local podem ser estabelecidos de forma dinâmica ou de forma estática os routers com o Cisco iOS usam aquele mecanismo do EUI 64 para gerar a ID de interface de todos os seus endereços de link local a desvantagem de usarmos um link local dinâmico e portanto é que o ID da interface ele é muito longo porque ele é feito com base no mac address como nós vimos há pouco e portanto o que acontece é para nós não termos um endereço de link local que por acaso vai ser o gateway da minha rede o que se faz normalmente é faz-se aqui uma configuração manual e fica normalmente o FE80 2.2.1 por exemplo e fica mais e é usado em vez de estar a usar um prefixo ou um valor tão grande quanto é aqui o o este processo ou o valor obtido pelo processo do EUI 64 a configuração manual como temos aqui a entrada na interface e depois a definição aqui do endereço IP V6 e pronto esta é a vantagem é porque fica um endereço muito mais pequeno e muito mais fácil de ser memorizado aqui a verificação das configurações IPv6 à semelhança do que fazíamos com o IPv4 portanto o show IP interface brief ou o show IP route que fazíamos para o IPv4 fazemos com o IPv6 para o IPv6 portanto fazemos show IPv6 interface brief e o show IPv6 root para percebermos e para vermos as configurações de IPv6 portanto recapitulando em termos de comandos de configuração usamos exatamente os mesmos comandos só que no IPv4 escrevemos simplesmente IP no IPv6 temos que escrever IPv6 existe um exercício de packet tracer também neste capítulo que tem aqui o link para o vídeo de resolução e que vos permite também desenvolverem aqui as vossas competências em termos de configurações de endereçamento IPv6 se nunca fizeram é um exercício muito interessante de ser feito a verificação de conectividade é exatamente igual ao IPv4 e por isso eu deixo-vos aqui uns links para uns vídeos do ping e do traceroute e fazer troubleshooting com o ping que são dois vídeos muito 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 interessantes mais um exercício de packet tracer que vocês poderão fazer para verificação de endereços fazer aqui uns pings de IPv4 e de IPv6 para perceberem que a forma de funcionamento de um e do outro é semelhante outro exercício de packet tracer também a resolução de problemas com IPv4 e IPv6 portanto perceber que que há aqui IPv6 mal configurados e IPv4 mal configurados depois aqui mais um exercício daqueles de desafios de integração de habilidades para vos colocar à prova aqui nestes aqui no packet tracer para ver o que é o que é o que é o que é o que é